Se você quer demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou Eu não vou não Se você quer demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou Eu não vou não Tire esses olhos de mim Se você não sabe se está afim Fica nessa indecisão Magoando o coração De quem ama e não perde a ilusão Você nunca percebeu Que o amor é mais um simples prazer Ter vontade de dar Desentregar bem por mais E de tudo ser capaz Se você quer demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou Eu não vou não Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou, não vou, não vou Eu me sinto tão carente sozinha Procurando com alguém para amar Se você quiser voltar Não precisa nem ligar Bem depressa estou no mesmo lugar Você nunca percebeu Você nunca percebeu Que o amor é mais Se você demorar Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou não, não vou não, não vou não Você nunca percebeu Que o amor é mais que um simples prazer É ter vontade de dar e se entregar Nem por mais e de tudo ser capaz Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou, eu não vou não Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou não, não vou não, não vou não, não vou não Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou Se você demorar, eu não vou, eu não vou Demorar, não vou procurar Demorar, não vou procurar Demorar, não vou procurar Demorar, não vou procurar Demorar, não vou procurar